Depois de 22 anos, um Fla-Flu decidindo o Campeonato Carioca. Se o último foi decidido pela barriga do Renato Gaúcho, ontem foi o Xará, o Renato Chaves, que garantiu o resultado da primeira partida da final. Um bolo de aniversário para comemorar o reencontro com o rival. 22 anos sem um Fla-Flu decidindo o Carioca. Rapaz, se tiver gol de barriga, com certeza vai ser o gol do nosso zagueiro número 1, Renato Chaves. Renato Chaves, com certeza ele não vai esquecer deste clássico jamais. 41 mil pessoas no Maracanã, de garotinhos e garotinhas, que não eram nascidas em 1995, a protagonistas daquela famosa decisão. Não só você, Joel. Antes do jogo começar, Diego apareceu no gramado do Maracanã. Sensacional. Claro que não é da forma como eu planejei, gostaria de estar ali disponível para jogar. Mas o Meia, que ainda se recupera de lesão, teve que pegar o elevador para ir a um dos camarotes do estádio e assistir ao jogo lá de cima. Ter o principal jogador do time como um mero torcedor não era exclusividade do Flamengo. Alguns camarotes para o lado e lá estava Gustavo Scarpa, aparentando estar bem mais nervoso, olhos arregalados, cara de preocupado. No camarote rubro-negro, Diego pôde extravasar. Comemorou com o filhinho, fez sinais para os companheiros, esfregava as mãos. O Flamengo era melhor. Bom, o jogo está acontecendo, ainda é final do primeiro tempo. A gente pode ver que boa parte da imprensa do Maracanã está aqui nos corredores dos camarotes, aguardando alguém muito especial. É que o técnico da seleção brasileira está aqui acompanhando o Fla-Flu. O Flamengo é o melhor, justo, placar. Se eu conheço o Abel, ele deve estar um pouquinho inquieto para fazer a equipe jogar mais do que normalmente ela faz. A leitura que o Tite fez foi o resumo de um primeiro tempo amplamente dominado pelo Flamengo. O Fluminense estava coado, com a marcação sobre pressão rubro-negra. Everton bateu de fora, Diego Cavalieri espalmou e Berril quase aproveitou o rebote. Pará lançou o Guerreiro. O peruano ajeitou a bola para Manquejo chegar batendo. Outra defesa de Cavalieri. Aos 33 minutos do primeiro tempo, o lance, que vai ficar gravado na memória de Renato Chaves. Uma bola despretensiosa. Uma furada daquelas. Deixou quicar. Perdeu! Everton! Gol! Gol do Flamengo! E o Renato Chaves foi tirar, pulou! O Everton ajeitou e mandou para o fundo da rede. Ah, isso é, ó, sempre tem que acreditar, né? O Maracanã na gramada está muito irregular, tem que acreditar no lance. 1 a 0 para o Flamengo, que até aquele momento do jogo tinha finalizado sete vezes contra nenhuma do Fluminense. E pena que pelo domínio que o Flamengo fez, teve, esse gol tenha saído de uma falha tão gritante. O rapaz não merecia isso, né? Foi o erro. O erro acontece. Logo após o gol, o único lance de perigo do Flu no primeiro tempo, nesse chute de Henrique Dourado. O intervalo traria para o segundo tempo um jogo diferente. A complexidade de você sair do primeiro tempo horrível, para o segundo tempo muito bom. Era natural, esperava que o Abel adiantasse um pouquinho o seu time, foi o que aconteceu. Aí eu acho que teve que entrar um pouquinho mais a concentração e a consistência defensiva da nossa equipe. O Fluminense voltou pressionando. Nesse chute de Richarlison, a bola desvia e explode no travessão. Abel empurrava o time. Marcos Júnior descontava o nervosismo no colete. Do lado rubro-negro, os reservas viam de perto as chances que surgiram em contra-ataques. Guerreiro e Manquejo assustaram. E Matheus Sávio hesitou quando entrava livre na grande área. Ao fim do jogo, um abraço carinhoso entre os técnicos. Os rubro-negros saíram de campo felizes com a vantagem. Então, eu acho que está de parabéns pelo que nós construímos. Mesmo que seja um gol, a vantagem é muito grande. Então, a gente fez por merecer o resultado e largamos na frente. E com uma preocupação, as câimbras do guerreiro. Já os tricolores fizeram festa na arquibancada, apesar da derrota. Nos motiva mais e mais para trabalhar, para a gente se dedicar a se doar. E domingo não vai ser de feira-domingo, a gente vai entrar em campo e estudar o máximo para se torcer. O sentimento é de que a conquista do título segue possível. Com certeza, está em aberto porque eles deixaram em aberto. Com certeza, está em aberto.